Música Ao 2 de julho também o hino nacional brasileiro, hora de escalar as equipes, vamos para o trio de arbitragem. Trio tem como árbitro central Rafael Luiz de Almeida Santos, os assistentes, os bandeiras Carlos Eduardo Bregal da Gussem E o Djalma Silva Ferreira Júnior está aí, ficha completa de vitória em Jacuipense, o grande vencedor nos últimos 20 anos. Agora sim, já temos, bola rolando, começa o Baianão 2016, time da Jacuipense. Bola enfiada, mas há um impedimento, marcado o Miller, meteu essa bola que estava adiantado. Vamos ver aí, a imagem deixa claro, as imagens do Premier Futebol Clube, quem trouxe um quilo de alimento não perecível Para as vítimas das enchentes na cidade de Riachão do Jacuip, na cidade de onde, cidade-sede da Jacuipense. Ao jogo do time da terra, nessa estreia do Baianão. Falta em cima do Arthur Maia. Aí o Arthur dominou, foi travado ali pelo Wesley. Disparava ali o Jonathan Fumaça. Aí o Thiago Orobó já recebeu, adiantado, em impedimento. Subiu a bandeira do Carlos Eduardo Bregal da Gussem. Terceiro lance de impedimento no ataque do Jacuipense. Tem uma estratégia, devem perceber, do técnico Cleves. Mano de Maceió, revelado na base, rubro-negra. Está impedido, mais um impedimento no ataque da equipe do interior. Olha aí o lançamento. Quando parte a bola, difícil esse impedimento, hein, Alain? É, mas acho que estava um pouco à frente mesmo. Jefferson encontra dificuldades. Marcado de perto. Marinho foi lá e roubou. Aí o Marinho recebe a falta por trás. Veja na repetição como o Pacujá usa o braço. Amaral. Arthur Maia. Se livrou do primeiro. Tenta passar pelo segundo. E aí a falta e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo para o camisa. Número três, o Wesley. Ele faz de conta que não é com ele. O Rafael chama o jogador para aplicar o cartão como manda a regra. Agora sim, ele virou de frente. Veja de novo aí o Arthur Maia. Certo. Deu como lance normal. Dalmar. Impedimento marcado. Olha onde o jogador da Jacuipense estava impedido, Jorge Alain. Me chamou a atenção. No círculo central já tinha jogador do Jacuipense impedido. Thiago. Pois não, Mariana. Está liso o Vander hoje. Falta no Maicon Silva. Deixaram a perna ali o Dalmar. Aí o Thiago. Cruzamento é bom. Passa pelo Marinho. Olha o gol. Não está valendo. O impedimento foi marcado. Do Arthur Maia. As câmeras do Premier Futebol Clube. Olha aí. A bola bate ali no jogador da Jacuipense. O Arthur Maia estava na frente, adiantado. Quase próximo à linha da pequena área. Na realidade, Thiago, o impedimento foi cá de cima na hora que saiu o lançamento. A bola bate no zagueiro, não tira o impedimento, porque foi um desvio. Não houve a intenção dele em fazer esse passo. E estava mais um acerto do trio de arbitragem. Impedimentos difíceis e até agora 100% de acerto. Do Jonathan Fumaça. Deu sorte ali a Jacuipense. Jonathan Fumaça subiu a bandeira de novo. Vamos ver esse aí? Estava não. Ah, tá, tá, tá. É, acho que estava um pouquinho sim. O passe demorou. No que o passe demorou. Pouco espaço, consegue o drible. Embora o Vander. Foi pego. Solta para o Vitória de novo aí no detalhe. Você vê o bico da chuteira tocando no joelho do Vander. Maicon passou. O Vander prefere o cruzamento forte. Marinho de cabeça para quem vem atrás. Tá na rede. É no Vitória. É de Arthur Maia. Batendo de primeira. Olha aí. Não deixou nem a bola cair. O passe de Marinho para Arthur Maia. E sai o primeiro gol do Baianão 2016. Aos 29 minutos do primeiro tempo. Marinho. Olha que capricho do Marinho, hein? Consciência. Ele viu que tinha gente chegando. Às vezes tem menos paciência do que quem é contratado. Vem de fora. Os times como aconteceu na ida dele para o América de Natal. A ida para o Flamengo. Thiago Real. Olha a falha. Marinho. Entrou na área. tentou fazer a fim de ter marcado o pênalti. Pênalti para o Vitória. Mas o juiz anula porque prestou atenção. Os jogadores da Jacu e Penso chamaram a atenção dele. que tinha jogador do Vitória impedido e realmente estavam. Marinho impedido. Olha só. Pelo Ceará. Conseguiu estar aqui no Ceará. Impedimento do Thiago Real. Marinho que passou também pelo Internacional. Aí o Djalma Silva Ferreira. Marcado. Ele que marcou o impedimento do Thiago Real. Olha aí, ó. A imagem é muito clara. E aí a chegada do Diego Renan. Empurrando, fazendo a falta. E Juazeirense. Seis em cada grupo. ... colocados independentes de grupo. Mais um impedimento no ataque da Jacu e Penso. Ou seja, pode acontecer, né, Alain? De cinco estarem classificados num grupo e um só no outro. Pode. Aí o Fernando bate com força na bola. Wander furou de cabeça. E o impedimento. Não passa nada por essa dupla, viu? O Djalma Silva Ferreira Júnior e pelo Bregalda. Bregalda Gusse. Quando Rafael Luiz de Almeida Santos encerra o primeiro tempo aqui no Barradão com o gol de Arthur Maia o Vitória vai vencendo. o Jacu e Penso pelo placar de 1x0. Trazendo emoção o torcedor baiano. Apita Rafael Luiz de Almeida. Já temos bola rolando para o segundo tempo. Abertura de jogo com o Maicon Silva. Falta nele. História. Manda para longe Ramon. Foi marcada uma falta do Marinho em cima do Anderson. Foi marcado um impedimento no ataque da Jacu e Penso. Guilherme Matos. Aí o Fumaça entra na área tem dois na frente dele ficou complicado. Ele voltou no Jefferson o Jefferson estava vindo lá da frente mais adiantado aí é impedimento na certa. Diego Renan aí o Diego brigando com dois Thiago Real cruzamento para o Marinho olha o gol tá na rede termina olha aí jogada do Thiago Real o Marinho ajeitou para a perna esquerda que é a boa de novo o Rodolfo pega na bola mas de novo ela tem força e entra é o segundo do Vitória no jogo aos 14 minutos e meio o Vitória faz 2 a 0 com o Marinho do campo além de não correr e isso ainda tá demonstrando outras falhas da marcação e o ataque não está mais funcionando registrar que o Premier tá sendo muito assistido lá em reação do Jacuípe recebi algumas mensagens aqui agora no celular e pitocatou amarelo para o Edson Pacujá por essa falta em cima do Marinho colocou na frente Arthur Maia fica no chão falta preocupado mas conformado sabe da força do Vitória impedido não vale nada o Miller estava adiantado 2 a 0 Vitória Juninho boa bola tá valendo o Fernando Miguel saiu e o pênalti é marcado pênalti em cima do Thiago Orobó onde ele já tinha batido o Fernando Miguel o Fernando Miguel foi no pé dele e o Jacuípe tem a chance de diminuir olha aí o Thiago Orobó se infiltra ali entre os zagueiros consegue o toque e o Fernando Miguel acaba tocando ali no pé direito do Thiago Orobó veja aí por mais um ângulo nenhuma dúvida nela pênalti uma dúvida pênalti claro não havia impedimento ele saiu de trás para um lado para o outro partiu a cobrança Fernando Miguel o Orobó na cobrança ele não se joga à toa ele espera a definição e um pênalti defendido pelo Fernando Miguel o Amaral não é o Diego Renan Diego Renan não Marinho Marinho mesmo Marinho cometida do Marinho ele mandou seguir é o Léo Maceió Léo Maceió advertido com o cartão cartão amarelo essa estreia do Thiago Real se manda o vitória o William Henrique ele é driblador olha o William cruzamento por baixo olha o gol deu trabalho meteu certinha no meio o Alípio só teve o trabalho de concluir para o fundo das redes do Rodolfo marcando o terceiro gol rubro negro aqui no Barradão Alípio aos 31 minutos mais vitória três Jacuipense zero que estrela do William Henrique e do Alípio também segundo campeonato estadual mais antigo do país Wander Marcelo tomou um chega para lá é falta a bola chega ali no Edi Thiago Orobó boa bola para o Edi a condição é legal só que não tem ninguém no meio aí o Edi cruzou para trás Guilherme mates olha o toque bonito do Miller categoria está impedido o atacante a equipe do interior três para o Vitória zero Jacuipense de novo Edi tenta reunir forças ali o Jacuipense mas Rafael Luiz de Almeida Santos encerra o jogo a estreia do Vitória da Jacuipense no campeonato três a zero para o rubro negro do Vitória